Em outra instituição de ensino pública, a Escola Estadual Irmão Mário Esdras, as portas foram abertas para uma aula especial de capoeira. O evento visa promover o encontro dos praticantes e a divulgar ainda mais essa herança cultural afro-brasileira. A roda faz parte de um projeto de disseminação dos fundamentos deste esporte, que é uma mistura de dança e luta. A intenção é reunir público estudantil e os pais para conhecer a capoeira. Hoje o benefício da capoeira maior é a saúde. E ela nos propõe flexibilidade, interagir, lateralidade, trabalha socialidade e tem a inclusão. Então a capoeira tem vários benefícios para a nossa vida. É muito importante a capoeira na escola, porque a capoeira trabalha vários aspectos, tanto musical, psicológico, físico. Ela ajuda no combate ao estresse. A criança começa a praticar a capoeira, ela melhora as notas, melhora no comportamento em casa. Então o professor, o mestre de capoeira, ele trabalha muito a questão da disciplina. Então a capoeira, ela está entrando nas escolas, nas universidades, nas creches, e está sendo muito bom a introdução da capoeira no contexto escolar. Flávia tem duas meninas, uma com dois e outra com três anos de idade. As garotas já praticam capoeira. Flávia dá o maior apoio no ensino desta cultura tão brasileira. Eu acredito que a capoeira é um esporte completo. E além de ser um esporte, ela traz cultura. Ela trabalha ritmo, é o corpo, é o movimento. E a gente está, como diz, aproveitando a questão da lei 10.639, que já está inserida no contexto educacional. Então eu quis trazer essa cultura para a minha família, essa cultura para as minhas filhas, que já fazem desde, praticamente, desde quando estava na barriga. Este estudante de Varginha conheceu a capoeira através de um colega de escola e resolveu aprender a jogar, como se diz no linguajar, característico do esporte. Achei muito, é muito legal. E por que você quis aprender? Por causa que o meu amigo Miguel Lucas, ele estava me treinando na rua, e depois eu quis participar. Mestre Pardal é um dos mais graduados no Brasil. Já escreveu três livros, gravou CDs e DVDs e visitou cerca de 30 países só para divulgar a cultura africano-brasileira, que é denominada capoeira. A capoeira, ela é nossa, né? Ela é brasileira. Hoje a capoeira está em 160 países, né? Então a difusão da capoeira no mundo está tendo uma aceitação muito grande. Infelizmente, no Brasil, nós não somos tão valorizados assim, nem pelos poderes públicos, nem pela sociedade. Até porque falta muita informação. Mas no mundo, está vindo do mundo para cá. Essa aula aberta foi realizada na manhã de sábado pelos integrantes do grupo Ubuntu Capoeira de Varginha. Devido à relevância cultural em nossa cidade, diversas associações de capoeiristas são reconhecidas pela Prefeitura como entidades de utilidade pública municipal.